Salve rapaziada, começando mais um vídeo aí pra TV Alviverde, olha, nem sei por onde eu começo com essa notícia aqui, que vai deixar muita gente pistola, viu rapaziada? Antes de começar o vídeo, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve também no canal, você que não é inscrito, pra não perder nenhum vídeo aí da TV Alviverde. Rapaziada, acabei, né? Ontem a gente viu sobre negociações do Marcos Rocha com o Botafogo, com o Atlético Mineiro, né? Falaram aí que o Rocha tava quase fechado com o Botafogo, mas acabei de ver no Twitter alguns perfis do Palmeiras, o perfil Palestra News postou, que é uma informação do PVC na UOL, que o Marcos Rocha já assinou a renovação de contrato com o Palmeiras por um ano, né? E segundo o PVC, a renovação foi um pedido de Abel Ferreira e o que gerou discordâncias dentro do clube. Olha, rapaziada, eu nem sei o que falar sobre essa notícia. Olha, isso só pode ser uma brincadeira do Abel. Olha, eu agradeço o Marcos Rocha do fundo do meu coração, de tudo que você já fez, mas forte pelo Palmeiras, mas não dá mais, mano. Não dá mais. A gente é grato, mas já tá bom, já ajudou a gente enquanto pôde. Agora não dá mais, né, rapaziada? Não dá mais. O Marcos Rocha tem jogado muito mal quando escalado. Eu acho que já deu o ciclo dele aqui no Palmeiras. Não é possível, né? Eu espero que isso seja um engano do PVC, um engano aí essa notícia, porque na minha concepção não tem como você renovar com o Marcos Rocha. E se isso for verdade aí, olha, eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Acha que tinha que renovar? Acha que não tinha que renovar? A minha opinião é obrigado, Marcos Rocha, já fez tudo o que podia pelo Palmeiras, mas eu não renovaria com o Marcos Rocha, né? Até pensei que ele ia sair mesmo, né? Depois que a gente viu aí nesses dias anteriores sobre negociação com o Botafogo, com o Atlético, mas parece que vamos esperar as próximas notícias, né? Por enquanto é o PVC aí, lá pela UOL, que deu essa informação. Vamos aguardar, mas eu quero saber qual que é o seu comentário sobre isso. Bom, se renovar mesmo não tem o que a gente fazer, né? O Abel aí gosta do jogador, vai restar a gente e é corneta, a nossa corneta. Grande abraço pra todo mundo, valeu, espero seu comentário aí embaixo, beleza? Pra saber se eu tô louco ou se o Abel tá louco. Valeu.